Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também, que bom estar aqui de novo. E hoje o vídeo vai ser, sabe do que? Sobre filtro solar na epilação. A gente deve passar ou não deve? Qual o melhor filtro solar? Então a gente vai falar tudo sobre isso daqui a pouquinho, tá? Depois da nossa vida. Olha só, o nosso filtro solar mais indicado no caso da epilação, eu particularmente indico o de 60, né? Tanto a proteção VB quanto a proteção VA. E por que a gente tem que usar e utilizar o filtro solar? O filtro solar vai criar uma camada protetora na pele, né? Visto que quando a gente faz a epilação, então vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a epilação e o que que acontece. A gente faz a epilação, a gente retira aquela camada lipídica da pele. Então a pele fica ali desprotegida. O filtro solar é necessário em qualquer dia que esteja com sol, né? Que esteja um dia muito claro ou até mesmo dentro de casa. Hoje a gente sabe que a importância do filtro solar é muito grande. Porém, quando a gente faz a epilação, principalmente região facial, é essencial que a gente tenha o produto já no ambiente lá na nossa salinha de epilação, mesmo no nosso espaço, nosso instituto de epilação pra poder aplicar ali na hora que a nossa cliente sai. Por que isso? Porque ali você vai causar um atrito na sua pele. Então, fez a epilação, vai ter um atrito, vai estar tirando ali as camadas protetoras da pele, vai ter uma agressão nessa pele. Vamos imaginar que a gente fez um peeling, ou se não, que nós fizemos ali uma limpeza de pele. A finalização é sempre feita também com o filtro solar. Por quê? Pra garantir que a nossa cliente vá pra casa com segurança, pra que essa pele não sofra nenhum dano do sol. Os danos do sol são nocivos, a nossa pele é extremamente sensível, tem risco de manchas. E por que não utilizar o filtro solar? Se você não usa ainda, eu indico e falo pra você que você deve, tem que utilizar. A gente tá recebendo ondas aí de calores, né? Estamos aí com o sol muito quente durante o dia e é importante o uso do filtro solar. Tem pessoas que utilizam o filtro solar até nas mãos, que é de extrema importância, principalmente quem dirige muito, quem fica muitas horas no trânsito, porque também vai proteger ali as mãos, né? Que são, às vezes, ali os raios tão nocivos que a pessoa pode adquirir ali até um câncer de pele por conta do sol no volante, na hora que você está dirigindo o carro. Então, pra você ter uma ideia de como é nocivo, uma hora eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas aí eu já falo numa atenção mais pra saúde, né? Mais forte aí pro câncer mesmo de pele. Hoje a gente vai falar somente da epilação. Então, você fez a epilação na sua cliente, a sua cliente finalizou, você passou ali o gel acalmante, aplicou, tudo bonitinho, você vai finalizar com o filtro solar. De que forma que você vai aplicar? Eu vou pegar aqui um pouquinho, porque esse é da Dermare, né? Que eu uso, ele tem manteiga de carité, extrato de copaíba e vitamina E. Então, além de tudo, além de ser fotoprotetor, né? Ser dermatologicamente testado, ele tem ainda essa opção. E ele tem também, ele é livre de parabeno, olha que legal. Eles não são testados em animais, né? Ele tem amplo espectro, então ele é super resistente à água e tem um toque seco. Então, quem tem problema com pele oleosa, não gosta de utilizar filtro solar por conta disso, você pode utilizar esse, porque esse é da Dermare e você não vai ter esse tipo de problema. Então, quando a gente fala no filtro solar, a gente já pensa em tudo isso. Se eu vou adquirir um filtro solar para trabalhar na minha cliente, independente dessa cliente ter a pele mista, ter a pele seca, ter a pele normal ou oleosa, eu vou trabalhar com o filtro solar Oil Free. Por quê? Porque assim eu não vou ter nenhum risco com nenhuma dessas clientes. Eu posso aplicar em qualquer tipo de cliente, em qualquer tipo de pele, na verdade. Porque eu vou estar garantindo ali uma proteção. Por que os 60? Porque os 60 também eu vou conseguir trabalhar com qualquer tipo de pele. Seja uma pele muito branca, uma pele negra, uma pele parda, não importa. O que importa é você trabalhar com segurança e levar para a sua cliente o que realmente ela precisa. Então, a gente tem que estar com essa preocupação. Na hora que você arranca ali os pelos, na hora que você aplica a cera, Aí você vai me perguntar, Neuza, mas tem diferença se eu utilizar cera fria, se eu utilizar cera quente, se eu utilizar linha? Não, não tem diferença. Todas elas vão fazer uma escamação na pele. Todas elas você vai fazer uma agressão. A sua pele vai responder. E lembra de uma coisa. O que acontece quando a gente está no verão? A gente não transpira? Não tem uma transpiração mais excessiva? Principalmente região de bulso, né? Região de axila. Axila é uma região que você também pode passar o filtro solar. Por quê? Normalmente a cliente vai de regata. Acaba colocando um vestidinho mais cavadinho. Deixa desprotegida a axila. E a axila, para criar como se fosse uma assadura, É muito fácil, é muito sério. Porque tem o atrito. Além do atrito da cera, vai ter o atrito da própria axila, né? De encostar o braço na região. Ficar com uma região mais abafada, mais quente. Com a transpiração. Então, tudo isso são agravantes para manchas. E são agravantes também para risco ali. Não só da mancha do sol, mas também a mancha do suor, do atrito. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. A transpiração, às vezes, ela é ácida. E isso também pode causar mancha. Então, a gente já vai estar ali com uma super proteção. A minha cliente tem que utilizar depois o filtro solar? Aí depende. Se ela for direto para casa e ela não quiser utilizar, Ela quiser só tomar um banho, ficar ali numa área fresquinha, Ou, de repente, dentro de casa, ou é final da tarde, E ela não quiser passar o filtro solar, necessariamente não é obrigatório. Mas o ideal seria que sim, que passasse sim. Pelo menos quando lavar o rosto, tomar banho, transpirou muito. Sempre está fazendo a utilização do filtro solar e sempre utilizando novamente. Eu vou passar um pouquinho aqui na minha pele. Porque, gente, a gente pensa que é uma quantidade excessiva que a gente passa de filtro solar. A primeira passada, a gente faz uma camadinha mais generosa, né? Aplica, faz uma massagenzinha na pele e deixa a pele bem protegida. Eu vou passar para vocês verem como ele fica na pele após passar o filtro solar. Só para vocês terem aí uma base, né? De como que vai ficar a minha pele. Eu vou ficar com a pele muito branca, vou ficar parecendo, né? Que está oleosa, aquela coisa. Não, não fica, gente. Olha, ele tem essa sensação de macieza, assim, de toque seco, mas um toque gostoso, macio. Não fica aquela coisa grudenta, né? Que geralmente alguns protetores solares têm. E aí a gente tem aí como deixar a nossa pele, ó, bem bonita. Bem assim, uniforme. Já, a minha pele já absorveu, tá vendo? Não fica, ó, grudando. Fica bem gostosinha a pele, bem macia. É um toque bem seco mesmo. Ele não fica nada de oleosidade, nada. E é isso que você precisa para aplicar ali na cliente. É bom fazer ali a massagenzinha, porque você faz uma ativação celular na região. Então é top, ok? E você já deixou a curtida no canal? Então deixa uma curtida. Deixa um like se você está gostando do vídeo. E olha, vem surpresa por aí. Não esquece de se inscrever no canal. Assim, todas as notificações você vai receber lá. Um plim-plim no seu celular. E vai saber que tem vídeo novo. E com os vídeos novos, claro. Vídeo novo, coisas novas, muitas coisas boas que eu vou trazer para vocês. Tá? Então não esqueçam de se inscrever e deixar a curtida. Conto com vocês. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto